Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, em 2022, ainda vale a pena você passar 4, 5, até alguns casos, 6 anos dentro de uma universidade ou faculdade para você conseguir um diploma? Vários empresários e empreendedores dizem que o valor de um diploma está cada vez menor na hora deles contratar. E uma das razões é porque as universidades e faculdades no Brasil focam em ensinar teorias pouco utilizáveis no mundo real e que dão pouca ênfase no treinamento profissional adequado que esses caras precisam para dentro da empresa deles. Muitos, inclusive, defendem menos as universidades e muito mais os cursos técnicos profissionalizantes. E cada vez mais e mais estudantes estão analisando de perto o retorno sobre o investimento de uma faculdade. Seja do tempo que você gasta nesses 4, 5 anos ou seja, nos casos em que a pessoa tem que pagar também a faculdade, dá grana. E é claro que existem arrependidos porque basta você conversar com alguém da sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Você vai ver várias pessoas falando se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria outra graduação, eu estou insatisfeito, eu ganho pouco. Qual é o motivo disso? E é exatamente isso que eu fiz essa pesquisa de campo para descobrir as raízes, o que está por trás disso daí. Você se arrepende de ter feito faculdade e por quê? Aí o Rafael falou, sim, pior coisa que eu fiz. E não façam fiéis de forma alguma, evite as particulares. Hoje tem uma dívida gigante e nenhuma oportunidade de emprego. Minha turma está, em geral, desempregada ou trabalhando em áreas diferentes. E olha que eu fiz engenharia. Então aqui eu já peguei algumas coisas. Primeiro, endividamento para você fazer o ensino superior. Esse cara está descontente porque ele acabou pegando uma dívida grande e ele não encontra oportunidade de emprego. Então como é que o cara vai fazer para pagar essa dívida sendo que não tem renda? Faculdade não garante nada. Infelizmente, já conheci tantos graduados em engenharia rodando Uber, não desmerecendo a profissão. E até mesmo minha mãe, que se formou em direito, hoje se encontra procurando vaga de atendente. Eu entendi aqui, ela não está desmerecendo quem faz Uber, quem tem essa profissão ali. Só que para você ser Uber, não necessariamente você precisa ter um diploma. Você só precisa ter um carro para você dirigir, uma carteira CNH. Ou seja, não tem a necessidade de você passar na faculdade 4 ou 5 anos. Então essas pessoas que acabam indo para o Uber, é porque elas acabam ficando sem alternativa de renda. O Uber acaba auxiliando e muito elas para que elas possam ter renda mensal. Porque na área que elas estão procurando profissão, elas não estão encontrando emprego ou quando encontram um salário muito pequeno que não dá para eles sustentar. Fiz engenharia elétrica em uma universidade particular. Saí da faculdade e não consegui emprego para variar. Fiz meu primeiro estágio e também descobri que não sabia o mínimo necessário para ser engenheiro dentro de uma indústria. A faculdade ensina muita coisa, menos o que você precisa. Essa é uma das grandes críticas que eu tenho ao ensino superior. E eu posso fazer essa crítica porque eu tenho ensino superior e eu passei isso na pele. Muito do que eu aprendi ali na faculdade não tinha utilidade prática no mundo real. Fiz administração na PUC com bolsa para a Uni. Minha carreira simplesmente não aconteceu. Eu aceitei vários trabalhos abaixo da minha formação e meu melhor cargo foi de gerente financeira, mas só consegui porque uma amiga da PUC era filha do dono da empresa e me indicou. Agora estou desempregada, me inscrevo das vagas que exigem milhares de coisas e querem pagar o salário muito abaixo do piso. Esse de piso salarial é uma coisa bonitinha na lei, é uma coisa bonitinha, mas no mercado as coisas são mais difíceis. Pensa o empresário, se você não vai trazer para ele um retorno, ele não vai querer pagar o piso só porque uma lei está mandando, ele prefere nem contratar, ele prefere nem ter essa dor de cabeça. Cara, independentemente do setor que você trabalha, é muito simples a conta que você tem que fazer para entender a cabeça do seu chefe. É o quanto você custa para ele por mês e o quanto que você traz de grana, de resultado. Então quando essa conta começa a não fechar ou a margem ficar muito pequenininha, seus dias estão contados. E isso a faculdade não ensina. Esse ensinamento básico não passa para você, mas eu estou te passando como funciona no mundo real. Então você pode ser um cara muito querido, muito gente boa, muito bacana, ser amigo de todo mundo, mas se você custa isso daqui e você não traz um resultado muito maior do que o seu custo, seus dias estarão contados. Depois de tudo que eu contei aqui até agora nesses relatos, eu quero que você também me conte sua opinião sobre isso. Escreve aqui embaixo se você fez ensino superior, se você não fez, se você fez tecnólogo ou não fez, qual foi o caminho que você teve. E é claro, mais importante do que isso, se você está satisfeito, contente com a opção que você tomou ou não. E eu quero deixar bem claro aqui, antes de mostrar a lista para você, que eu não sou contra a universidade, porque eu seria hipócrita, porque eu fiz universidade, eu também tenho pós-graduação, só que eu sempre sou transparente para quem me pergunta se foi isso que fez eu ter sucesso financeiro ou não. Não, tudo que eu aprendi que realmente fez diferença na minha vida, não foi o que eu aprendi na faculdade. Porque o que eu aprendi na faculdade, outras milhares de pessoas também aprenderam. Porque se você aprende que todo mundo já aprendeu, você não tem vantagem competitiva nenhuma. E também eu não sou hipócrita de dizer que todos os diplomas valem a mesma coisa. Na verdade, eu sou bem mais realista em relação a isso daí. Quando eu digo que existe que diplomas tem algum valor ainda em 2022, enquanto que outros eu falo, cara, pensa muito bem se você vai querer mesmo seguir esse caminho, porque você pode se arrepender muito lá na frente. Eu não tomo opiniões extremas e simplistas para perguntas complexas como essa. Vale ou não vale a pena? Sim ou não? Preto no branco? Não. A vida é um pouco mais cinza do que isso. Não é nem 8 nem 80, depende caso a caso. E as pessoas que costumam falar, ah não, mas o diploma sempre vai valer a pena, porque ali quem tem diploma sempre vai ganhar mais do que quem tem só o ensino médio. Na teoria faz sentido, mas na prática não é assim que funciona. Hoje no Brasil você tem profissões sem diploma que ganham muito mais dinheiro da galera que tem ali profissão com diploma. 4.548 reais mensais é quanto ganha um mestre de obras na mediana dos valores informados do vagas.com. Advogados? Quanto ganha um advogado? Salário mediano? 3.539 reais. Lembrando que para você ser advogado, você tem que passar ali 4, 5 anos se formando em direito e posteriormente ainda passar no exame da OAB. Hoje em 2022 temos profissões em que com apenas o ensino médio você acaba ganhando a mais no valor mediano, é óbvio que vai ter gente que vai ganhar mais, tem gente que vai ganhar menos, do que o valor mediano do advogado. É só que tem graduações no Brasil que as pessoas estão mais insatisfeitas ainda. Dá uma olhada aqui. Índice de troca ou abandono de curso. Cerca de 56% dos estudantes que ingressaram a uma universidade brasileira acabaram desistindo no meio do caminho ou trocaram de curso no meio da graduação. Para a modalidade EAD, os dados indicam que a taxa de desistência é ainda maior, ao que são 61%. Entre os principais motivos da desistência estão ali a não identificação com o curso, dificuldades financeiras ou até mesmo a troca da universidade por outra. Quais são aqueles cursos que mais sofrem desistências dos alunos brasileiros? Aí está na ordem para você, serviço social em sexto, em quinto enfermagem, quarto ciências contábeis, terceiro pedagogia, segundo direito e em primeiro administração. E agora no finalzinho de novembro saiu uma pesquisa muito interessante da Zip Recruiter, uma empresa americana, quais graduações as pessoas mais se arrependem de terem feito. E essa pesquisa mostrou que 44% dos recém-formados gostariam de voltar atrás e escolher uma nova área. Então eles pegaram as pessoas que já são formadas e que estavam procurando emprego, porque essa empresa é uma empresa de ajudar as pessoas a encontrar emprego, e aí eles fizeram a seguinte pergunta. Escolheria uma formação diferente se pudesse voltar atrás? E aqui são aqueles cinco cursos que mais tiveram percentual de pessoas frustradas, insatisfeitas, infelizes, que trocariam de curso. Porra, eu acho que tomei a decisão errada. Quinto lugar, pedagogia. Quarto lugar, comunicação. Terceiro lugar, artes. Segundo lugar, sociologia. E em primeiro lugar, com 87% de pessoas tristes, frustradas, jornalismo. A gente tem que também trazer aqui aquelas profissões em que os caras estão satisfeitos. Então eles fizeram a mesma pergunta. Você escolheria a mesma graduação se pudesse voltar atrás? Escolheria outra? E aqui é aquela galera que acha que fez uma boa escolha. Quinto lugar, medicina. Quarto lugar, enfermagem. Terceiro lugar, engenharia. Não descreveram qual engenharia? Tem várias engenharias. Criminologia em segundo lugar. E em primeiro fica ali a galera de programação, computação, tecnologia da informática. Depois da gente trocar toda essa ideia aqui, é óbvio que eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo que nós conversamos, porque esse assunto é bem interessante, cara. Tanto para a galera ali de 18 anos, 19 anos, 17 anos que está em dúvida, né? Qual o caminho seguir ali na questão de curso e tal. Quanta gente que já passou dessa fase aí, já está começando a ter cabelo branco dos lados, faltar cabelo na frente. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.